A música e a dança são consideradas como recursos pedagógicos importantes na educação, pois proporcionam diversos benefícios no desenvolvimento global dos nossos alunos. A inserção das artes musicais no ensino dos alunos da APAE de Sinop torna as aulas muito mais atraentes e muito mais prazerosas, permitindo com que os alunos aprendam de uma forma super divertida. Além disso, os alunos também aprendem de uma forma significativa, como cantar, tocar e improvisar novos passos no ritmo da música. A música e a dança também são usadas para trabalhar a musculatura, pois estimula a coordenação motora, flexibilidade, postura, fazendo com que os alunos tenham maior consciência corporal, noção do espaço, além de melhorar sua integração social. Musicalidade, ritmo, criatividade também estão presentes nessas atividades. A APAE Sinop, fazendo o melhor aos nossos excepcionais. A APAE Sinop, fazendo o melhor aos nossos excepcionais que o nosso alunos